Música Diz-me lá o que é que tu querias então que ao telefone eu não percebi nada do que tu estavas a falar Sabes que eu estou a pecar um bocado surdo Ai, Deus amei-te cá a casa para tu vês as maravilhas de uma coisa que eu comprei na internet Uma coisa? Qual coisa? Um aumentador de coisa Aumentador de coisa? Qual coisa? Coisa... de coisa Ei, então tu vais comprar um aumentador de coisa na internet? Então querias o quê? Forças a farmácia pedir um aumentador de coisa? Ah, minha senhora queria um aumentador Tu já viste a vergonha que era? Tu estás maluco? Ao menos pela internet não há vergonhas Uma pessoa chega lá, bota o nome, bota a morada e já está, não há cá problemas Ai, não há problemas Nunca ouviste falar dessas pessoas que pagam as coisas e depois são enganadas Nunca mais vêm dinheiro Já ouvis a falar, já ouvi falar, já Mas eu não sou barbo nenhum Não é? Eu escolhi logo pagamento no acto de entrega Não há cá conversas Para além disso, aquilo é uma empresa séria Eu li testemunhos reais daquilo Testemunhos reais, como é que tu sabes se são reais ou não? Ai, tu queres ver? Então eu vou-te mostrar para tu veres como é que são reais Olha aqui Olha, 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 olha Estás a ver? Ei! E se tu vês-se logo que são reais Vês-se logo As imagens dos pífaros Os antes e os depois Os comentários E os senhores, queres dizer que estão muito satisfeitos com aquilo Para além disso, eles pediram que eu introduzisse o meu mailer e a minha papa chorda Eu faço, ei! Oh, isso! E por motivos de segurança a voltares sem introduzir o meu mailer e a minha papa chorda E tu desce tudo Tu és maluco Desce assim tudo A pessoas que tu não conheces de lado nenhum Agora eles podem entrar no teu mailer à vontade e nos teus contactos Mas tu estás a brincar Eu há uma vez vou entrar nos meus contactos Eles disseram logo que nem sequer iam dar os meus contactos terceiros Pois não É logo aos primeiros, eles Ah pá! Agora deve estar aí a receber imensas coisas na tua caixa de correio eletrónico, não? Na caixa, isso é verdade Estou farto de receber mails com coisas que eles querem vender E mais mails e mails e mails e mails Mas também tenho uma coisa Eu não vou comprar nada sem primeiro se ver um aumentador de coisas e se ver se é bom ou se não Ou se chega ou não? Claro que chega, aquilo é uma empresa de entrega séria Olha aqui, conhecido e tudo Entrega-se Pitanga Conosco você não leva tanga Ah! Tu queres ver? Queres ver que são eles? Queres? Bom dia, entrega para o Sr. Silva Já chegou Bom dia, se não se importa é só assinar aqui e são cinquenta euros, por favor Aqui o dinheirito Aqui... Assinar como? É só fazerem um X X? Hã? Sim? Exatamente, muito obrigada Ah, obrigada, com licença Bom dia Ah, na hora é que não era A final, a final chegou Claro, tu és um pessimista com estas coisas da internet Não acreditas em nada Não, eu ouço falar de muita coisa Tu nunca ouviste falar daquelas coisas do phishing? É, phishing É, eles enganam as pessoas Pedem os dados, ficam com os dados das pessoas É, e depois utilizam esses dados Para irem às contas bancárias Limparem as contas Depois pedem crédito sem nome das pessoas Fazem trinta por malinha É, pá, mas tu és um pessimista Pá, é sempre para botar para baixo É sempre para botar para baixo É sempre para botar para baixo Pá Mas se acorda Aves os olhos para a vida Viva a vida A pouca terrestre Que coisa, pá Ah, tens razão Minha mulher está-me sempre a dizer isto Mas claro que está a dizer Estás um chato Sempre a botar abaixo Negativo Negativo Ó, pá Estão a ver Isto é uma coisa segura Bem embrulhada Para não danificar pelo caminho Ah, isto é uma empresa séria Que embrulha as coisas Não é assim a qualquer maneira Os gajos da entrega pitanga não brincam Só em papel está a quintado que eu paguei Está quase Está quase Está quase Está quase Está quase Olha, aqui está O aumentador de coiso Este é que é o aumentador de coiso Quanto é que tu pagaste por isso? 50 euros 50 euros Ah, 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 ah Aumentador de coiso Vê lá se cai a placa com a piadinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL